Ei! Alguém aí? Deve ter um rádio na torre como tem aqui. Pega o rádio. Alguém! Atende! Pega o rádio! Oi! Tem alguém aí? Sim. Que bom, eu não falo com ninguém mesmo. Lissagem suave. Não acredito que esse é o nome dela. Na garagem deve estar o próximo projeto. Preciso seguir o projeto. Outra música. Outra hora. Outro arrependimento. E deixamos... Outro! Outro! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, não exploda. Ah, que sonho estranho. Essa menina não conseguiu dizer mais assustadora. Ah, que sonho estranho. Ah, que sonho estranho. Ah, que sonho estranho. Ah, que sonho estranho. Preciso usar isso em algum lugar. Ah, que sonho estranho. 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 Posso acertar o avião com isso. Isso é meio pesado. Ah, que sonho estranho. Bem... 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 Perfeito. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?